Após a água baixar em diversos municípios no Rio Grande do Sul, os trabalhos têm se voltado a buscas por vítimas das enchentes. Conforme mostramos aqui no PIX News, bombeiros de outros estados têm auxiliado neste trabalho. E nesta semana, Santa Catarina enviou uma nova equipe com auxílio de cães e drones. Atualmente, 12 bombeiros militares catarinenses estão atuando nas buscas por vítimas na comunidade Santarém, em Cruzeiro do Sul. Desde o início dos trabalhos das equipes, os bombeiros catarinenses salvaram mais de 3 mil pessoas, 550 animais e localizou 19 vítimas em óbito. Sendo que três delas foram encontradas graças ao trabalho dos binômios, dupla formada por bombeiros militar e cão de busca. Temos um posto de comando, um posto de comando avançado bem próximo aqui à região de busca e duas equipes de buscas. Essas equipes são compostas por cinco militares e um cão, cada equipe, para fazer a cobertura dessa área que foi bastante atingida pelas enchentes. As equipes também contam com um drone para fazer a varredura, mapeamento da área e também trazer uma maior segurança para quem está atuando. Nós permaneceremos aqui nesta área até conseguir fazer a completa varredura de todo esse local para então dar sequência do trabalho e seguirmos para o próximo. Então, vamos lá.